É o Hawk DJ, calma, fica tranquilo Já era o DJ Hawk E aí DJ Hawk, só o Mandelão avançado, tá bom É o DJ Hawk, só o Mandelão avançado Não tem hora certa pra salada acontecer Se você quer, eu também quero Vamos botar pra fuder naquele modelo crocante Muito sexo sem caô, eu mando ela obedecer Por isso que o pai gostou, do jeito que ela sentou Meu peru se apaixonou, que delícia de buceta Transa mais que a tris pornô, do jeito que ela sentou Meu peru se apaixonou, que delícia de buceta Transa mais que a tris pornô, que delícia de buceta Que delícia de buceta Transa mais que a tris pornô Ô puta, pai puta Ô puta, pai puta Ô puta, pai puta Que delícia de buceta Que delícia de buceta Que delícia de buceta Que delícia de buceta Transa mais que a tris pornô Ô puta, pai puta Ô puta, pai puta Ô puta, pai puta Ela transa mais que a tris pornô Cachorra puta, safada, ela transa mais que atriz pornô Cachorra puta, safada, que delícia de boceta Que delícia de boceta, transa mais que atriz pornô Que delícia de boceta, transa mais que atriz pornô Que delícia de boceta, transa mais que atriz pornô